E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do que tal? Eu sou a Baipamela, roda o dinheiro, tá? Say hey, hey, hey Gente, no vídeo de hoje vai ser um vlogzinho com uma trollagem Eu tô gravando essa introdução depois, então por isso que eu já tô falando Já aconteceu tudo Então vocês vão acompanhar aí a gente indo no mercado Comprar umas coisas, a gente vai fazer churrasco aqui na casa do amigo do Victor E depois a gente aproveitou pra trollar a galera Já sei que vocês estavam com saudade de uma troll É verdade Então acompanhem o vídeo, tá bom? E é isso Se inscrevam no canal Deixa o like se vocês estavam com saudade de troll E partiu assistir o vídeo de hoje Estamos aqui no mercado, galera Turo Gando comprinhas para o sul, faz E aí daqui a gente vai Como que é? Por que, gente? Eu não estou entendendo a piada. Olha aí, caralho. Amor, nossa, velho, vocês são muito bestas. Encosta. Vai, anão, encosta. Olha, é só uma brincadeira, viu, rapaziada? Não vem, eu queria cancelar o anão. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Que merda, hein? Anão, duvido de você pegar aquele ali em cima, ó. Qual? Desafio do anão. Desafio do anão. Não, aquele ali, ó. Não é esse, é o de cima. Eu não estou suportando mais. Só se eu jogar e cair tudo aqui, né? É, só bagunça. Olha ele colocando todo o cuidado no mundo. É muito bonitinho. Eu não acredito nisso. Não vai dar bom, não. Não, ele vai cair, amor, para. Dá uma espalhada, cara. Deixa, deixa, vamos embora. Você era pelo conteúdo, mas... Você tá, você tá... Tudo coagindo. Vai, merda. Pronto, já compramos as coisas, agora partiu. E ó, aqui, 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 ó. Vai que dança. Nossa, nossa, ele quase esmalhou ele. Igual o Vitor te dando uma roubada, tá de esmalhar. Lá ele. Galera, a gente já chegou aqui na casa do Vitor, do amigo do Vitor, e os amigos dele estão lá em cima. Tá lá, não, o Vini e o Everton. E a gente decidiu fazer uma trollagem com eles do nada. Será que vocês estão com saudade de trollagem? Eu acho que a galera tá sentindo uma falta e a gente também. Eles estão precisando. E aí a gente vai falar pra eles que eu tô grávida. Que maldade, cara. E vamos ver qual vai ser a reação da galera. Eita, mas olha o que não está brincando. Porque, gente, eu tô dormindo muito esses dias. Os meninos sabem, então a gente vai usar isso também, entendeu? Eu tava dormindo muito, amor. A gente ficou respeitou e eu fiz um teste hoje cedo, tá? E aí, vem a bola. Tá positiva. As trollagens, normalmente, eu fico até ansioso. Vamos lá. Eu não queria dizer, mas é verdade. Você tá de brincadeira comigo? Eu não faria isso. Não seria feito uma trollagem assim, de qualquer jeito. Imagina. Mas aí, por enquanto, só tem bosta. Então, vamos lá. Eu vou tentar esconder o celular e eu vou falar... Chega lá falando que você quer conversar sério com eles, amor. Enquanto eu escondo o celular. Rapaziada. O que? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quem tá de gente? Eu vou ver nesse momento que eu tô trocando a ideia com vocês, cara. Eu vou ouvir. Eu ia falar um momento pra vocês, mas eu vou botar. Não nada. É, churrasquinho. A gente pegou essa ocasião pra trocar essa ideia. Acho que é importante, né? Vocês prestarem atenção para a música. Porque pra nós não é qualquer coisa. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Peraí, vou tomar até um banho. Porra, gente. Caralho, não morre, meu. Bom, agora que eu já ajeitei tudo, eu falava aqui que você tem ela. Perfeito. São seus amigos, amor. Caralho, fica ansioso. Não, eu vou começar. Você termina. Não, precisa ficar ansioso, cara. É... Vou começar a falar, você termina. Você pegou uma casa e queria tudo. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Olha, gira. Olha, hein. Muito, sim, lógico. Toda hora é adotar. Ah, eu sou do, meu. Toda hora é adotar. Ela tá com o botão C6. É, ela faz toda a norma. E ela andando. E morreu. E morreu. E aí, eu estou aqui na farmácia. E hoje de manhã eu fiz um teste de gravidez. Não, cara. E eu amendo de vocês, essa é papai. Para de graça. Para, 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 para. Para, cara. Vocês estão tirando uma com nós? Estou de boa aqui, bebendo o bagulho. Você não vai me parabenizar, não, cara? Escolheu, não, cara. Obrigado, eu estou tremendo. É sério. Ué, por que a cara não tira? Eu achei o teste na casa dele, eu queria ser traga. Como assim, mano? Vamos, vamos aí. Vamos, vamos, vai para aí. Não, assim, eu fiz dois testes. Os dois eram positivos agora, que eu passei no sangue. Só que o da urina é mais preciso antes do sangue. Quantos testes você fez? Dois, o que eu passei no sangue só? Os dois eu positivasse. Sim. E aí eu passei no sangue em segunda, mas os dois já eram positivos. Já está encaminhado. Eu aceitei, viado. Eu deixei, amor de Deus. E como vocês estão com isso? Está suave? Estou feliz, acendei o rabinho. Estou animado, caralho. Acendei, não vai ser rabinho. Vai ser rabinho. Já vai. E é isso, velho. Olha, nada a ver. O cara não está feio de teto. Por que não? O que é que eu estou aqui? Vocês estão só me separar, pai? Eu estou aceitando a melhor forma. Vocês estão felizes com isso? Porque há muito tempo foi faltado. É, eu estou feliz com a melhor forma. Nas mãos de Deus, não é? Filho é uma parada séria. O momento que for para vir, vai ser aceito, pai. Você acha que você está pronto? Hoje, pai. Vocês estão felizes com isso? Então é isso, cara. Hoje? Que isso, moleque? Nossa. Vai ter um irmão, pai. Todo mundo aqui. Vai ter um irmão. A gente, na verdade, esse momento é bom. Hoje, o peixe é apoio, né? É noite. Não viado. Eu acho que eles vão ser um... Não? Não vou acabar. Não vai falar nosso, viado. Que isso, pai? Parabéns, parabéns, mano. Obrigado. Eu acho que a peixe ainda não esqueça de sair. Eu vou ver o irmão. Eu acho que não é questão dele. Não é questão dele. Não é questão dele. A gente está querendo. A gente está querendo. A gente está querendo passar lá no caso dos preseiros. Daqui a pouco que está contando. A gente vai contar lá. Só que, tipo, eu acho que... Só que eu queria fazer alguma coisa diferente, peixe. Comprar um filho de bebê e colocar em uma caixa. Eu acho que para ir na casa dos meus pais, a gente tem que ir na porra, cara. Para ir na casa dos meus pais, acho que a gente tem que levar pelo menos o de sangue. Para eles achar mais... Caralho. Minha mãe, elas ficam meio... Deus, você tá ligado assim como é que vai ser pai? Isso, caralho. O cara vai ser pai, cara. O cara vai ser pai, cara. O cara vai ser pai, cara. Imagina, as coisinhas jogando rapidinho. É, ensinando filhinha de carrocinha. O cara vai ser pai, cara. Manda o melhor todo mundo de novo. O cara vai ser pra... Cara... O cara vai ser pra... Pode ser a Maria Luísa. Pode ser a Maria Luísa. Você vai ficar com ciúmes, acessivamente. Vai. Ninguém vai chegar. Porra, você vai desmaiar. Desmaiar. Eu tô infestado. Eu não consigo pegar. Cara, vai desmaiar. Isso é o meu irmão, porra. Ela vai dar um TV aí dentro, mano. É isso. Eu acho que dá muito. Eu pensei que a gente mostra essa irmã, vai aparecer três pais. Então, tá mais de três semanas. Tá mais de três semanas. Mas não tem... Mas pode ser lá. Eu vou botar ela fora do lugar, não é mesmo. Nossa, então foi desmaiar. Não, mas tem uma filhacinha correndo aqui. Cadê? Chega. Tá aqui, é por cima. Não, mas desce, pai. Não, não. Não vai começar, não. Ficou um furacão, acho. Eu não sei o que eu tô sentindo. Eu não sei o que eu tô sentindo. Você é... Mas aí, se a Maria Luísa Lunardi vai ser o Javi Lunardi. Javi Lunardi? Mor, sai dessas ideias. Ele não pode falar aqui. A gente vai jogar o Dereck. O nome da mulher? Não pode jogar comigo, eu tô grávida. O nome da menina? Essa vez, quando eu falei. Agora eu vou dar essa desculpa por nove meses. Ninguém vai poder fazer nada comigo. Olha, meu Deus. O que é isso? O que é que você escolhe, menino? Não, isso tá caindo sua queixa? Não sei. Eu não sei quando eu sou de 21. Eu diria mais felicidade do que de preocupação. Porque eu não sei. Quer dizer, eu sou um pai. Meu Deus. Acaciu. É pra ver. É por hora. É pra ver agora, pai. O que é isso? O cara me deu a mãe. Meu Deus, você vai ver a pai, mano. Vai ver a mãe. Ai, que bonitinho. Eu conheci o Dereck, a gente vai falar no Tameção, tá ligado? Ele vai ser bonito pro Tameção, pai. Vai ser todo legal. Já contaram pra mim? Não, não sei. Não sei o primeiro. É o D2, cara. Cara, é foda isso, juro. É. Caralho. Isso que é foda. Tipo, não teve mais pessoas pra gente... Mas isso aqui é o essencial, cara. Tá ligado? Calma. Já foi na primeira reunião, vocês descobriram. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas depois dos meus pais têm. Já tá aqui, é. Por isso que ele tá meio pá hoje. Tá meio pá, mas tá meio pá, só nós. É, tá meio pensativo, né, mano? Porque vai mudar. Seus pais já sabem? Vai mudar muita coisa, mas eu acho que é muito importante esse momento. Eu quero fazer a diferença pra vocês. É, sim. Uma operação pronta pra isso, né, mano? É, vai ser o melhor que pudesse aí, amém. Já sei o que o Ana Tânia estava morrendo junto, tipo... Sim, mas as coisas acontecem. Podia ter acontecido até com vocês. Eu gravei a reação de vocês. Estava gravando a reação. Ah, você gravou a reação? É isso, galera. Eles viraram pai, porra. Ah, what the fuck? Gostaram, pessoal? E tem outra... Mano, você vai ser pai. Sim, que bagulho f... Exatamente. Aí a gente tá pegando a reação de todo mundo e a gente vai colocar no telão no casamento. Mano, mas eu tô ele... Nossa, que... Você não me pediu em casamento. É? Calma. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Só calma. Vai chegar lá. Você não pode atropelar os passos. Veio um passo primeiro, inclusive, né? Tá, e conta o outro negócio que a gente descobriu. Você quer que eu conte ou você conte? Vai ser gêmeos. Não, vai ser gêmeos. Você sabe que eu posso ter gêmeos, né? Por quê? Porque é da minha família. Minhas tias são gêmeas, então eu posso ter gêmeos. É que pode acontecer. É isso, a outra novidade? Pode ser que seja, né? A gente... Não, a outra é que a gente vai pagar a passagem de todos os convidados pra ir pra do bairro com a gente. Pra dar bem. Não, não é isso. Caramba. A outra é trolagem. Troquei! Ô, 07! Ô, 07! Ô, 07! Cara, mas vai acontecer em breve aí, que eu acho que todas as coisas. Mas aí, tipo assim... Gostei da reação, que reação? Não, ele ficou mais preocupado do que quem ia ser pai. É sério? Fala de verdade, é trollagem ou sério, meu amor? É trollagem, 07. O anão ficou desolado porque não vai ter um irmão. Eu acho que ele ia se sentir bem. Ele quer um irmão. Então vamos, amor, eu quero também. Vamos meter maracas. Tô triste se vocês brincaram com isso. Tenho maior expectativa, velho. Faz parte, irmão, é a vida, né? A gente faz essas graças, a gente tava sentindo falta dessas trollagens, mas é um bagulho que vai acontecer. Tá me chamando, tá me chamando. Ela tá brincando, eu sei. A Pamela gosta de fazer essas trollagens, até a ****. Mas se vier também, mano, tá legal. Já foi duas vezes essa brincadeira aí, tio. Já foi duas vezes, cara. Se vier a terceira vez dessa brincadeira aí. Já tem dois. Vou te prazo. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe da próxima vez é real. Deixe o like. Inscreve no canal. O Everton tava tentando processar, não terminou nem de processar e foi mentira. O anão tá muito triste, cara. Filho, você quer um irmão? Não pode brincar, você é de menos, então. Eu tenho pressão baixa. Você queria o Javi de verdade? Marulito mesmo. Nossa, chega a falar o Javi. Vocês não gostam de Javi? Quem que gosta de Javi? Vai acabar com a minha noite, velho. Você não gosta de Javi? Ah, Javi é um nome diferenciado, né? Não. Ótimo. Javi. Não, mas eu não imaginei o nome. Javi. Javi Lunardi. Ah? Ou Vitor. Vitor. Vitor Filho. Vitor Filho. Vitor Filho. Eu gosto. Tinha que ser Clevinaldo. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui, então. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, ó. Só beijo. Tá, gente? Vai ser, cara. Tchau, tchau.